Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui no canal e no vídeo de hoje vamos fazer uma sobremesa com poucos ingredientes. Eu vou colocar uns ingredientes, mas é opcional, tá? Aqui eu tenho um pacote de sangue, você pode usar o sabor da sua preferência, pode ser maracujá, morango, tá? Ou outro sabor que você preferir. Um pacote de suco de sabor abacaxi, né? Você pode usar a marca da sua preferência também. Temos um leite condensado, um creme de leite e coco ralado. Vou usar também leite em pó, tá? Mas é a gosto. O coco ralado e o leite em pó, tá? Vou colocar aqui na nossa batedeira que já tá aqui. Você pode bater na mão, né? Com o fuê. Você pode bater com o garfo ou no liquidificador, se você quiser. Não vou usar gelatina, não vou usar leite e nem açúcar, tá? A nossa sobremesa é com poucos ingredientes. Vou bater primeiro o leite condensado. É uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite. Se você for fazer mais, você dobra a receita, tá? Coloquei aqui o nosso leite condensado. Eu só quero falar creme de leite. E vou bater esse leite condensado. Gente, eu já bati o leite condensado. Lembrando, gente, que os ingredientes tá todos gelados, tá? Eu coloquei na geladeira por uma hora, tá? E agora vamos botar nossa caixa de creme de leite. Se você não quiser usar o leite em pó, como eu falei, não usa, tá? E duas colheres do nosso leite em pó. Se você quiser usar mais, tá? Vamos bater o nosso creme de leite com o leite em pó. Quando ele bater, aí eu vou colocar o suco. Eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Gente, eu já bati aqui o creme de leite, né? Com o leite em pó. Agora vamos colocar o nosso leite condensado, que já tá batido. Lembrando, pessoal, que como eu falei pra vocês, Se vocês quiserem misturar tudo e bater só com o fuê, fique à vontade, tá? Tô fazendo desse jeito aqui é porque eu tô batendo na batedeira. Mas se você quiser mexer tudo só com o fuê, em uma vasilha só, mistura tudo. E mexe, né? E coloca na geladeira, né? Eu tô batendo na batedeira, mas se você quiser fazer manual, pode fazer também. Ó, coloquei o leite condensado, que a gente tinha batido antes, né? Coloquei agora o suco. E agora vamos bater novamente. Gente, agora eu vou colocar as duas colheres de coco ralado. Vou falar a verdade, eu nunca fiz essa receita aqui. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo ela. Já fiz outra sobremesa, mas essa daqui ainda não fiz. Esse negócio preto aqui é do coco, tá, gente? Aí, gente, agora eu vou misturar. Olha a consistência que ficou. Eu preferi bater na batedeira porque eu acho que rende mais um pouquinho, entendeu? E os ingredientes já estavam bem gelados, que é o creme de leite e o leite condensado estão bem gelados. Eu botei na geladeira por uma hora pra ficar bem gelado. E eu acho que rende mais. Aí eu vou misturar aqui e levar pra uma vasilha, né, de vidro. Eu vou usar essa aqui, né, eu vou colocar aqui na nossa vasilha. Já misturei aqui o coco ralado. Agora eu vou colocar aqui. Não precisa untar. Leva pra geladeira por duas horas, três horas, até ficar bem geladinho. Coloquei tudo aqui na nossa vasilha, né, gente? Agora eu vou levar pra geladeira. Se você quiser colocar um pouquinho de coco ralado em cima ou chocolate branco, vai ficar muito legal também. Vou polvilhar aqui um pouquinho de chocolate. Um pouquinho de coco ralado. E vamos levar pra geladeira por duas a três horas. Quando ele ficar bem gelado, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, ficou pronta a nossa sobremesa. Olha que linda que ficou. Ficou duas horas na geladeira. Se você quiser deixar mais. Ou pro dia seguinte, se você quiser deixar fazer a noite e deixar pro dia seguinte. É uma ótima opção de sobremesa pro Natal, pras visitas. Uma sobremesa simples e fácil, né? Que leva poucos ingredientes, né? Sem gastar muito, sem ter muito custo, né? Levou pouquíssimo ingrediente, vocês viram, né? E ficou assim, a consistência maravilhosa. Se você quiser deixar mais gelado, pode deixar mais gelado, tá? E ficou uma delícia. E o cheiro é maravilhoso quando a gente tá preparando. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe com alguém que gosta de receita fácil e simples, tá bom? E muito obrigada se você ficou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! E eu experimentei, ficou uma delícia. Olha só, gente. Peguei um pouquinho aqui. Se você quiser, eu bati três minutos cada ingrediente, né? O creme de leite. E o leite condensado, três minutos na batedeira. Mas se você quiser misturar tudo só na mesma vasilha, pode, tá? É porque eu achei que rende mais, tá bom? Você pode dobrar a receita se você quiser fazer mais, ok? E agora eu vou experimentar. Hum! Bom demais, gente. Delícia! Faça aí na casa de vocês e deixe aí nos comentários se vocês já fizeram essa receita. É bem prática e rápido. Com poucos ingredientes que você pode ter na sua casa. E não gasta muito, tá? Muito obrigada se você ficou até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.